Tivemos que desligar o nosso coordenador censitário de sub-área do IBGE e ele veio aqui nesse vídeo explicar o porquê do desligamento. Então, se você tem interesse em saber mais sobre as funções temporárias do IBGE, já vai dando seu like e se inscreve no canal se não for inscrito. Opa, eu sou o Jack Ferraz, técnico do IBGE e esse vídeo é mais uma daquelas séries sobre as funções do IBGE, sobre como funciona a instituição, como vai funcionar para o censo e uma dessas funções é o coordenador censitário de sub-área, a CCS, que já está na instituição, desde o ano passado foi contratado para o censo, em média 3 a 4 coordenadores censitários de sub-área por agência, a nossa agência possui 3 e um deles nós tivemos que fazer o desligamento, é o Felipe e eu trouxe ele aqui, ele gravou um vídeo explicando o porquê que ele saiu do IBGE e também falando um pouco sobre a instituição. Então, é com você, Felipe. Meu nome é Felipe, eu venho a convite hoje do Jack para gravar um pouco, comentar um pouco como foi minha experiência trabalhando no IBGE. Em 2016, eu já tinha trabalhado como recenseador no censo agro, tive muitas experiências novas, foi algo que acrescentou muito para mim como pessoa, foi algo que me fez crescer de uma forma significativa. Em 2019, eu havia prestado um processo seletivo para coordenador censitário de sub-área e consegui lograr êxito, uma aprovação. Em 2020, início de 2020, fui convocado para atuar e assim fui admitido. Como eu já tinha tido a experiência como recenseador, eu já imaginava, já tinha uma noção de como era o IBGE. Isso foi confirmado quando comecei a atuar na agência, todo o pessoal preparado, o IBGE dá uma base muito boa, eles auxiliam em todas as atividades, isso se comprova agora com a pandemia. Tanto que o IBGE, para preservar seus servidores, ele adotou serviço em home office e isso mostrou que para o IBGE, o servidor, ele é um ser humano, ele tem carinho pelo servidor. No momento que saiu o edital de 2019 para coordenador censitário, tinha alguns outros cargos, mas foi o que me chamou a atenção, tanto pela questão financeira quanto pela atividade exercida. Então, no momento que saiu o edital, eu já me visualizei como coordenador e tentei focar um pouco nessa área. Eu já vinha prestando alguns concursos e já tinha uma base, uma bagagem de certos conteúdos, porém, a questão de conhecimento específico, que era o que mais tinha peso, eu não tinha tanto conhecimento, nunca tinha me aprofundado muito, então foi o que eu mais dei atenção no pós-edital. Então, eu foquei muito nisso e foi o que consagrou a minha aprovação. Eu tenho tamanho e gratidão pelo IBGE, em todos os momentos que eu estive no IBGE foram surpreendentes, em contato com pessoas que tinham uma bagagem, pessoas que tinham uma experiência a mais e que eu consegui aprender muito, muito e muito. Uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, porém, eu fui convocado em dezembro para um outro concurso do quadro efetivo, e acabei optando por sair, por pedir o desligamento do IBGE e tomar posse no outro cargo. Então, é um momento que eu fiquei com o coração em pesar, porém, são coisas da vida. Então, sigo estudando para o concurso, ainda não cheguei no meu objetivo, espero um dia ter a possibilidade novamente de estar no IBGE, pois é um lugar que é indescritivo. É só você estando, você tem noção, você comparando com os outros locais, você vê que é um ambiente ótimo, ótimo de trabalho. E, além disso, a remuneração do IBGE é uma remuneração boa, uma remuneração bem acima da média do mercado, e o trabalho, as atividades envolvidas, elas não são atividades repetitivas, cansativas, atividades que você entra naquele ciclo e não sai. Você sempre está aprendendo, sempre tem coisas novas, sempre está evoluindo. O IBGE é o lugar para a pessoa que quer evoluir. Você que está planejando, está pensando em emprestar algum processo seletivo, algum concurso público, e muitas vezes tem algum receio quando conseguir a aprovação, porque muitas vezes, por condições financeiras ou pela base de estudo, a gente fica num receio de se vai conseguir. Porém, toda a minha vida, toda a minha base, eu estudei em escola pública, então a gente sabe a condição do ensino público do país. E consegui lograr êxito em algumas aprovações. Tanto o estudo me proporcionou, consegui uma bolsa integral para a graduação, e tudo isso graças ao estudo. É isso aí, então, cara. O Felipe foi até meio humilde aí, porque ele passou para o coordenador censitário de subiário de IBGE, passou técnico de tesouraria de uma prefeitura aqui da região. O coordenador censitário já ganha mais de 3 mil reais, então esse técnico de tesouraria ganha uns 3,5, 3,700, pelo que ele me falou. E também passou para a Celesc, que é a companhia de energia aqui do estado de Santa Catarina. Então o cara teve diversas opções. Mesmo numa época difícil, uma época de poucos concursos públicos, ele soube encontrar o seu caminho. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, provando que qualquer um pode. Se eu posso, ele pode, você também pode. Então, meu amigo, fica ligado aí, que o IBGE é uma janela de oportunidades, principalmente para você que está começando o mundo dos concursos. Se você gostou do vídeo, então, dá um like e se inscreve no canal se não for inscrito. Abraços e até a próxima.